Opa, que beleza, só olhando aqui como é que estão as coisas. Bom dia aí minha galera da primeira série, a minha turma da sexta-feira pela manhã, que bom, hoje nós vamos conversar sobre a poesia lírica e a poesia épica do arcadismo, que coisa boa, que legal, perfeito. Então minha turma da primeira série aí da sexta-feira, o arcadismo do Brasil, bom momento de transição para o processo de independência política. A literatura brasileira era colonial, o arcadismo é o último período da era colonial, é uma transição. Então a poesia lírica e épica, a épica, que tem o seu momento de precursor da poesia épica do romantismo. O indianismo, isso é a segunda metade do século XVIII, que é o período do iluminismo, que bom, não é? Então vamos comentar a influência do Camões, que ele influencia não só a lírica, como influencia a poesia épica indianista desse período. dois poemas épicos, que estão perpassados de indianismo, do arcadismo, e então isso vai repercutir no romantismo, tá legal? E qual é a grande obra? essa tradição da épica da língua portuguesa, que é o Camões, os Lusíadas, é a grande obra, a grande influência. Lembre-se que nós já comentamos os Lusíadas aqui com vocês, tá legal? Que bom! Então vamos estar aqui, olha aí essa linha do tempo da literatura brasileira, a gente já vem da Idade Média, não é? Aí já estamos aqui, olha, era colonial, né? Então, na segunda série, no próximo ano, é o romantismo, olha, segunda série pega aqui do romantismo e vem até o pré-modernismo, que já está na era nacional. A literatura brasileira tem dois grandes períodos, né? Tem um período de mais de 300 anos, que é a era colonial, né? E um período de mais ou menos 200 anos, que é a era nacional, muito apropriada a expressão de modo que seria muito interessante que a primeira série colocasse isso no caderno, você, o aluno cuidadoso, para acompanhar essa cronologia, né? Para ter uma ideia de como é que isso ocorre, né? E então, a terceira série, por exemplo, pega do pré-modernismo e vai até os dias atuais, 2022 aqui, né? Então estuda-se o modernismo completo, o modernismo brasileiro, e estuda-se o modernismo português, e ainda tem literaturas africanas em língua portuguesa, no caso, autores de Moçambique, autores famosos, autores de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Lembre-se que muitos países da África, a primeira língua, né? A língua portuguesa, né? Por que nós temos esse acordo famoso, né? Com os países de língua portuguesa, né? Para poder a língua manter essa unidade, né? E o maior país do planeta em língua portuguesa é o nosso, são 200 e... Mais ou menos 215 milhões de usuários da língua portuguesa, né? Então conhecer essa cronologia é fundamental, e saber acompanhar isso aí fica melhor, né? É aquele pilar da história da literatura. Então lembrar de que em abril nós estudamos aqueles assuntos de introdução aos estudos literários, né? E aí tem quatro pilares, né? A análise literária, a crítica literária, a história da literatura, e a teoria da literatura, que estuda a literatura como fenômeno, explica a literatura cientificamente, né? E aí você tem esse momento do arcadismo, né? Que nós estamos aqui, ó. Então o mês de outubro e novembro, né? São aulas dedicadas ao arcadismo no Brasil e em Portugal, né? Então nós temos aqui pelo menos cinco autores importantes do arcadismo. Para isso, a aula de hoje é introdutória. E aí temos um ou dois autores importantes de Portugal, né? Esse é um período de transição aqui, ó. Essa transição, ela é rápida. E tem por base o iluminismo, que é o que nós vamos ver agora, né? Então você tem aqui a literatura brasileira, né? Aqui, era colonial, o arcadismo, o campo e a vida simples, né? Você vê que já é um contraponto em relação ao barroco. Porque o barroco foi muito complicado e longo, né? Terrível, né? Complicado e longo. Olha que coisa curiosa, né? Então quando se fala em arcadismo, é a natureza, o campo e a vida simples, né? Não interessa. Olha que imagem lindíssima aqui. Esse pé amarelo aqui, lindíssimo. Aí você tem a montanha, a casinha aqui. Então você tem a vida no campo. Uma vida simples, né? Então mexer, quando se pensa em arcadismo, é um lugar bonito. Para você viver em paz, como diz o Roberto Carlos aqui. Você vai encontrar a natureza, né? Um lugar de alegria e felicidade. E tudo é lindo, né? Tem flores, esses detalhezinhos interessantes. Deitar no campo, escutar os passarinhos. Você vê, imagine. O arcadismo, ele dialoga com todos os outros períodos, né? Porque é a natureza que fala mais alto, né? Só que a natureza lá no arcadismo, ela é uma natureza mais de fingimento, né? É um adereço. Claro, Roberto Carlos mora no Rio de Janeiro, mas ele entende que a natureza é um refúgio, né? É um adereço do texto, né? Além do horizonte, deve ter algum lugar bonito. Olha aí, pronto, né? E no Brasil, o arcadismo, ele, historicamente, é a partir de 1768, né? Quando acontecem duas coisas que marcam essa data. A fundação da Arcádia, ultramarina, né? Geralmente, as arcádias são na Europa. Daí a expressão ultramarina, né? Que fica do lado de cá, do Atlântico. Lá em Vila Rica, né? Foi fundada essa academia, né? Vila Rica era o centro. Lembre-se, século XVII, o centro da colônia era a Bahia, né? Mas, quando explodiu o ciclo da mineração, a deslocou-se para Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Próximo, né? É tanto que é nesse período aí da segunda metade do século XIX, perdão, do século XVIII, cuidado, que ocorre a transferência da capital da Bahia para o Rio de Janeiro. Foi o poderosíssimo Marquês de Pombal, hein? Então, a Arcádia, fundada em 1768, e esse período vai até 1836. O outro fator histórico é a publicação de um volume de obras poéticas do poeta inconfidente, né? Advogado, secretário de Estado, Cláudio Manuel da Costa, né? Então, tá aí, são dois, são dois itens, né? Que marcam o ano de 1768, né? Exatamente isso aí. Então, aqui nós temos, neste slide, a apresentação do arcadismo no Brasil. E o que foi o arcadismo no Brasil? Bom, aí você tem um reflexo de uma literatura que está, de certa forma, envolvida no clima ideológico, filosófico, político e social, provocado pelos iluministas, né? E o iluminismo foi um movimento intelectualizado, né? Acoplado ao liberalismo, né? De uso da razão, da simplicidade, do bom senso, né? Da vida, né? Então, cai a aristocracia e os regimes absolutistas, e entra em cena uma nova mentalidade que vai modificar a vida no mundo ocidental, né? Até hoje, vai provocar a independência americana, a Revolução Francesa e tudo muda, né? Então, nós estamos nos aperfeiçoando a conviver em regimes democráticos e republicanos a partir da Revolução Francesa, né? E a Revolução Francesa já foi provocada pelos iluministas, né? Pelo liberalismo iluminista, né? Imagine que coisa maravilhosa, né? Então, está aí, quando se fala em arcadismo, vida simples no campo, isso só no poema, por quê? Porque os autores são homens urbanos e vivem na cidade, né? São cosmopolitas, né? Vivem na polis, né? Vivem num ambiente urbano, citadino, né? Que é um ambiente complicado, né? Imagine, já era complicado na segunda metade do século XVIII, você imagina nos dias de hoje, né? As grandes metrópoles, né? Os mundos infernais para se viver, né? É poluição, é sonoridade, é mil coisas, né? Saneamento básico, transporte coletivo, distâncias, coisas absurdas, que é viver numa cidade. Então, os autores estimulavam a vida no campo, mesmo que no poema, né? O conteúdo do poema é a poesia, evidentemente, né? Então, está aí. O que é o arcadismo? É um período artístico, literário, de estímulo à vida no campo. As coisas simples, né? O tempo. Outro ingrediente muito interessante do arcadismo é copiar, imitar, né? Os autores clássicos, greco-romanos, né? E o autor que mais influencia o arcadismo é o poeta latino Horácio, né? Quase todos os postulados do arcadismo têm a influência de Horácio, né? Ele é muito pedagógico, né? E aí, serviu de modelo de base para a literatura arcad. Prontinho. Pois vamos lá, hein? Olha aí. Vamos explicar aí esse período de 1700, né? Olha aí. 1768. É a literatura dos 700, né? É o setecentismo. Valeu? Daí a explicação para os 700, né? 1768. É a literatura dos 700. Mas também esse período pode ser chamado de neoclassicismo. Tá aí, ó. O ismo é a tendência, né? E aí você tem clássico que leva você para o mundo greco-romano, né? A cultura é grega, a cultura é latina. E aí você já passa pelo renascimento. E o nome renascimento é retorno à cultura clássica. E o grande mestre é o Camões, né? Então, o que é o neoclassicismo? É uma retomada. É um novo olhar. É uma nova adaptação, né? Da imitação do contexto da cultura greco-latina. E a palavra arcadismo? Bom, aí você tem mais uma explicação para reforçar. Você tem o ismo e a palavra arcádia, ó. Que é um lugar lá da antiga mitologia, né? Onde as atividades pastorizam, a natureza, né? Onde os poetas pastores tocavam suas liras, flautas, cantando em versos seus amores, saudade, né? O idilho. Onde, bom, vivia-se uma vida simples, tranquila e feliz. Veja o texto do Roberto Carlos, né? Então, essa literatura arcad é uma literatura muito graciosa, muito interessante. Não é profunda, mas é graciosa, prazerosa, né? Porque tem uma experiência milenar. Retomam, né? A literatura greco-romana. É milenar. Por isso tem uma experiência longa, muito rica. Tá aí, você tem três expressões pra nomear esse período, né? Você tem arcadismo, você tem neoclassicismo e você tem setecentismo. Valeu aí? Olha aí, primeirão. Cuidado, hein? Passa rapidinho. Amanhã já é outubro, hein? Outubro, novembro, aí chega dezembro, encerra o período. E aí vamos pra fevereiro. E vocês são segunda série, né? Já vão avançar, hein? Rapidinho, chega na terceira. Olha que coisa, não é? E então? É só você cuidar com as anotações de vocês, os cadernos, não jogue fora. Você vai necessitar disso. Lembrem-se que o arcadismo tem repercussão todo o tempo no romantismo e no modernismo. Imagine, né? Acontecimentos importantes do ponto de vista social e político da Inconfidência Mineira, que é esse período aí, vai, curiosamente, instigar autores do modernismo. Drummond, Cecília Meirelles, muita gente famosa. Eles vão retomar esses autores do passado, né? Episódios do passado, né? Você vai ver aqui como é que isso acontece, tá bom? Então, vamos para o contexto. Você tem uma ideia disso, né? Cuidado com esse contexto. Ele ajuda muito a gente a compreender. Primeiro, o arcadismo é uma arte ligada ao iluminismo. Já começou aí, né? Esse iluminismo é um conjunto de detalhes que transformaram tudo. Questões sociais, econômicas, políticas, ideológicas, né? que afetaram, né? A questão da queda das monarquias, né? Queda da aristocracia, né? E entra em cena uma nova composição de poder, que é o poder da burguesia, né? Junto com o povo. É aí uma nova mentalidade, né? Que é preciso que você tome cuidado. Primeira série, cuidado com isso aí. Na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra explodiu com sua primeira revolução industrial, né? Isso começa a sacudir o mundo para uma nova era, né? Que é a era pós-revolução francesa, que é o que nós estamos vivendo. Então, mais de 200 anos é um período muito curto de grandes mudanças na ciência, né? É usar mais a razão, usar mais a ciência para explicar fenômenos, né? E ajudar a transformar a vida de maneira mais mais seletiva, bom senso, boas escolhas, né? Adquirir mais qualidade de vida usando escolhas mais inteligentes que possam nos ajudar a viver melhor, né? E evoluir melhor. E aí, depois da revolução industrial, você tem o maior evento do planeta, digamos assim, que é a revolução francesa, que vai despertar para as democracias, né? e democracia de várias formas, né? Escolhas, né? De rep... Desculpa aí. Escolhas de representação, né? Então, você tem aqui o principal, que é a revolução francesa. Valeu aí, galera? Cuidado, hein? coisas boas aí, para a gente poder aprender e compreender essa linha do tempo, né? A mudança de mentalidade, né? De contexto, provoca alterações na linguagem literária, lógico, né? Na linguagem... Desculpa! Linguagem artística como um todo, né? Pintura, escultura, arquitetura, tudo isso, né? Tá legal? Que bom! Vamos lá, hein? Olha aí! Mais explicações! Características, temas, estilos, baseado na razão. Esse é o grande fundamento do arcadismo. Porque esse fundamento do arcadismo, da razão, vai se acoplar a ciência e a razão e a ciência vão iluminar a trajetória humana. Olha aí, né? Esses últimos 40 anos, internet, celular, tudo, né? Pix, olha aí, né? Tudo isso para ajudar na qualidade de vida no planeta, né? melhor a gente poder viver. Mas viver com uma boa dose de simplicidade, né? De mais clareza, equilíbrio. E aí, de quebra, barrar o barroco. Olha aí, né? Reagir contra os conflitos do barroco, que foi o período anterior, claro, né? Muito complicado, né? Olha, galera, um dos fundamentos do arcadismo é imitar os clássicos, né? E a natureza. Pelo bucolismo, pastoralismo e o amor galante, né? Impessoal. sem aquelas loucuras da paixão, né? Da passionalidade, né? Um dos melhores fundamentos é esse aí. É amar usando a razão. É mais interessante. Pense nisso. E por esse tempo, né? A palavra arcádia, de certa forma, nos leva a esse conceito de academias, né? Fundar academias. E a elas, né? Filiarem os pastores, os poetas pastores. Então, todos eles usaram o nome de pastor. O Cláudio usou o nome de Glauceste, Saturnio, né? O Tomás Antônio, que foi o poeta mais interessante, mais importante desse período, usou o famoso Dirceu, olha aí, né? Não só em relação ao poeta, pastor, mas às pastoras, né? Usava-se o nome de pastoras nos textos, né? Foi o caso de Nise, Anarda, Marília, nomes assim que... Oh, beleza! Pois dê uma olhadinha nisso aí. Obrigado. Olá, beleza, estamos de volta com o nosso diretor aqui, que ótimo! Então, galera, olha, aqui nós temos muitas características e temas e o perfil de linguagem do arcadismo, mas tem cinco características que a gente não pode perder de vista, são heranças clássicas, é o que vem agora. Olha aí, cinco expressões latinas, vamos deixar mesmo no latim, mas com as devidas explicações e traduções. Começa com o locus amenus, que é você viver naqueles lugares de amenidades, com a natureza, aqueles cenários legais assim, um banho legal lá no interior, uma cachoeirinha, um buraco d'água legal, está aí. É exatamente isso aí, um momento aprazível. E aí tem outra expressão muito curiosa, isso aí tudo é herança do poeta latino, Horácio, o grande Horácio aí. Ele nasceu em 65, provavelmente, e foi a óbito no ano 8, antes do nascimento de nosso senhor. Então viveu cinquenta e poucos anos aí, então está aí. Muito bom, não é? Então está aí, aí tem outra expressão muito curiosa, áurea mediocritas, né? Coisinhas medíocres, mediocridades gostosas, está aí, é isso, né? As coisas simples do cotidiano, né? Usando o bom senso, bom senso e razão, fica melhor, né? Então são grandes ensinamentos do mundo grego e do mundo latino. E aí tem uma outra muito interessante, que ela está em vigência, muito forte na vida da gente. Imagine, naquela época em Roma, Roma já sufocava, porque era uma cidade muito grande. Você imagine, uma São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Teresina, Recife, por aí vai. É Fugere Urbem. Ou seja, cair fora, no final de semana, cair fora da cidade. E buscar minimizar o finalzinho de semana, fugir dessa loucura da cidade. Porque a cidade, nesses últimos tempos, significa um lugar de muita bagunça, vida ruim, né? O monóxido de carbono dos carros, poluição sonora, questão do ambiente, do cenário. E um lugar de sofrimento, corrupção dos homens. A palavra corrupção não é só financeira, não. É em vários campos, né? Então está aí. É fugir da cidade, procurar ir para a natureza, né? Então a intenção era essa aí. Mas a maior de todas as características do arcadismo, eu até destaquei, deixei em letras maiúsculas, né? É o carpendiem. Essa expressão é interessante. É aproveitar o dia. Aliás, é aproveitar a sua vida, saber usar o tempo da sua vida, né? Saber gozar os prazeres da vida, usando razão e simplicidade. Olha aí, né? Primeiro, porque tudo é incerto. E a vida é breve. A ideia é essa, que a vida é breve. E as coisas são muito incertas. Essa expressão era perfeita. Ela é tão sugestiva e tão curiosa, né? Que já foi tema de filme, já foi nome de perfume, essas coisas assim, né? Então convém o aluno da primeira série, né? Tomar as devidas anotações aí, precauções sobre a vida, né? Para que sua vida tenha qualidade, tenha cuidado, não ser extravagante, absurdo, né? Saber aproveitar os seus dias, saber aproveitar o tempo, né? Presente. São recomendações, né? Que o professor passa para você. Para você saber aproveitar seus momentos bons. Ah, Lencar, bom dia aí, valeu. Muito legal, hein? Que bom. Obrigado aí pelo cumprimento, né? E uma outra expressão que chama a atenção, se refere à maneira de escrever, ao estilo, né? Do autor Arkad, que é você tirar o texto excedente, né? A linguagem excedente. Separar o joio do trigo, né? O que é defeituoso do texto, você retira. Essa expressão latina, muito interessante. Inutilia, né? Jogar fora. Cortar o que é inútil, né? Inutilia. Inutilizar. Aquele que está atrapalhando, né? Então, imagine, cinco expressões latinas excelentes, né? Para a gente compreender, né? O arcadismo. A arte arcade, né? E como o Minas foi o berço, é bom lembrar a vocês que não foi só a literatura que manifestou isso aí, né? Nós tivemos os trabalhos magníficos, né? Do Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho e o Mestre Ataíde, dois gênios, né? Desse período, né? Os trabalhos em Congonha do Campo, Mariana, né? Vila Rica, atual Ouro Preto, né? Então, muitos lugares de Minas Gerais têm esse trabalho de escultura, né? O Aleijadinho é o gênio, né? Desse período, né? Grandes obras dele, né? Os Doze Profetas, aquela coisa lindíssima que está lá, né? Que é um turismo garantido, digamos assim, né? Então, é do período arcadismo. Valeu? Cuidado aí, hein? Cuidado com essas anotações aí. Cuidado com o seu caderno. Estruture bem aí. Você vai necessitar disso depois. Valeu, então? Que legal. A turma da primeira série está aí. Está de olho, né? O Ryan. Aí! Valeu, Ryan. Vamos que vamos. Vamos. Bom, do ponto de vista histórico, a gente tem que fazer uma referência aqui a um período de governo que foi muito, né? Foi fundamental. O período do governo do rei de Portugal, Dom José I. foi de 1750 a 1777, portanto, mais ou menos aí uns 27, 28 anos. Vamos botar 30 anos, porque tem aquela diferençazinha para mais, né? E o nome dessa criatura poderosa foi o Sebastião, né? Sebastião José de Carvalho I. Melo, né? O famoso Marquês de Pombal. Esse cara aí, hein? Deu o que falar, hein? É, ele, foi o primeiro ministro, né? Um sujeito, uma super inteligência, né? Muito ativo, né? Que mudou muita coisa da história de Portugal e da colônia brasileira aqui. Primeiro, ele rompeu com a igreja. E expulsou os jesuítas. Epa! Tá vendo? Não é fácil, hein? E aí fez uma reforma do ensino. Até porque ele só poderia fazer tudo isso influenciado pelo iluminismo. Razão, ciência, luz, né? Porque como ele era um adepto do iluminismo, então, para ele poder fazer essa reforma do ensino, ele tinha que romper, né? Expulsou todos os jesuítas. De Portugal e de todas as colônias, né? Em vários, em vários continentes, né? É, exatamente, Ryan. Aula de história, olha aí. Então, tem que juntar esse conhecimento das aulas de história, né? De filosofia, do iluminismo, liberalismo e tudo mais, para poder compreender esse período aí, né? Então, vejamos. Foi ele que transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Olha aí! Tá vendo como é bom saber disso? E durante muito tempo foi a Bahia, né? Foi Salvador, né? E aí ele transferiu. Nesse período da mineração, ele transferiu a capital para o Rio de Janeiro, né? E assinou o Tratado de Madri, que foi um ajuste de fronteiras com a Espanha, né? A Espanha e Portugal dividiram o planeta, praticamente, né? Só que teve um problema terrível. Em 1755, aconteceu um terremoto em Lisboa. Matou milhares, né? Eles conseguiram contabilizar mais ou menos 55 mil pessoas. Mas estimam, talvez, 70 mil, né? E aí ele reconstruiu a cidade de Lisboa. E deixou uma das cidades mais bonitas do mundo, né? Lá tem um monumento para ele, né? Eu visitei lá esse monumento. Fica na Avenida da Liberdade, lá em Lisboa, né? Bom, e nesse climão aí do iluminismo, veio a independência dos Estados Unidos. Explodiu a Revolução Francesa. Mas o que está melhor, historicamente favorável para nós, é o último item. A corte no Rio de Janeiro. Que foi o primeiro passo para a nossa independência. Um primeiro passo, vírgula. Um processo, né? Um dos momentos mais, assim, significativos foi a própria Conjuração Mineira. E depois, a corte no Rio de Janeiro, né? Esse fator histórico aqui, esse contexto, ele é muito favorável, né? Às mudanças que o mundo viu, de lá até agora. Valeu, primeira série. Olha aí. E o arcadismo do Brasil, ele tem essa conotação política e social. 1768, 1836. E aqui nós temos esse cartaz da Inconfidência Mineira, né? E tem latim, a metade de um verso muito famoso de um poeta latino imortal, Virgílio, né? Libertas coesceratámen. Liberdade, ainda que tardia. Olha, que frase, não é? Frase dos gênios, né? Aí. Então, a Conjuração Mineira, ela traz esse clima, né? Essa forte ligação sociopolítica. Ou seja, este sentimento nativista. Daí, de repente, a colônia era maior do que a coroa. A metrópole. Maior do que o império lá da metrópole Lisboa, né? E a coisa começou a andar bem favorável, né? Os intelectuais do Brasil, né? Do arcadismo no Brasil, ligados à Inconfidência. Com as ideias iluministas. E aí vem o quê? Sonhos de liberdade. Não deu outra. Foi o que aconteceu. Perfeitamente. E então? Aqui, olha aí. A poesia lírica do arcadismo. Olha que foto linda aqui, né? Água, né? A natureza, os animais, as ovelhas, né? Então, essa primeira metade do século XVIII, né? Já começou a fugir dos temas do barroco. E aí, na segunda metade, nós já temos temas bucólicos. A natureza, né? Passa a ser a companheira, a mestra da vida, né? Tudo por influência dos autores clássicos. Dos autores... grecolatinos, né? Exatamente isso aí, né? Então, falando no arcadismo, você tem a poesia lírica de influência. De influência de Camões, que é do Renascimento, português. Que, por sua vez, já tinha sido influenciado pelos autores latinos e gregos, né? Puxa, que bom, não é? Mas, quando falam em arcadismo, natureza, né? Tá aí. Então, nós estamos focando a poesia lírica do arcadismo. E tudo está em Minas Gerais, por conta da mineração e influência de Camões, né? O grande mestre, né? Então, é a poesia pastoril, a poesia bucólica, né? A natureza, sim, como um refúgio, né? E um dos grandes autores, né? Que foi morto na prisão, o Cláudio, né? Fazendo reflexões morais da vida, né? E a literatura arcadista, é uma literatura muito suave, muito delicada. O amor ainda é idealizado e convencional, né? Ainda não tem aquelas loucuras do romantismo. Até porque tudo nesse período é fingimento poético. Isso que é o mais interessante. Os autores moravam nas cidades, é claro, né? Mas na poesia eles fingiam. A natureza era um adereço, né? Daí a simplicidade, a razão, o bom senso, né? Desses autores. Aqui tem um lado mais curioso disso. Você tem a literatura arcad, né? Que foi referência, olha aí. De grandes autores do modernismo português e brasileiro. Como Fernando Pessoa, Drummond, José Paulo Paz, Cecília Meirelles. Muita gente famosa, né? Para você ter uma amplitude, você tem filmes, né? Você tem os Inconfidentes de 72, Chica da Silva de 76, né? Onde você tem uma ideia mais, né? Ilustrar mais o período, né? Essa linguagem do arcadismo é uma linguagem muito simples, muito clara, né? Os versos estão sempre em ordem direta. Marcado pela simplicidade. Há uma lógica, de acordo com a natureza, claro, né? E essa natureza, ela é sempre muito aprazível, né? Expressando suavidade e harmonia, né? Então, é muito gostoso ler o texto Arcade. Por conta da simplicidade, da expressividade, da comunicabilidade. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Cecília Meirelles do Modernismo, que vocês vão estudar, evidentemente, na terceira série. Ela voltou, né? Ela é do século XX, do Modernismo. Voltou no tempo, foi lá para a Inconfidência Mineira. Escreveu uma das coisas mais belas da língua portuguesa, né? O livro dela é um livro, né? Romanceiro da Inconfidência. Onde ela faz um levantamento histórico, mítico, metafísico, da Inconfidência Mineira. É uma coisa belíssima isso aí. Uma das coisas mais bonitas da língua portuguesa, né? Então, fique ligado, que faça essas conexões. Que você vai ter a oportunidade, depois, de lembrar isso aí, né? Esse clima de poesia e conspiração, né? Aquela coisa toda, né? Então, Cecília Meirelles, em pleno governo Getúlio Vargas, no século XX, o autoritarismo, aquela opressão, né? Então, ela retoma esses valores de liberdade, lá da Inconfidência. Muito bonito. Valores eternos, né? Essa consciência do povo depende disso. Nós ainda estamos meio atrapalhados, mas estamos avançando, né? Nesse processo de consolidação e entendimento democrático, republicano, né? Ainda tem muitas atrapalhadas, mas a gente está indo, né? E então? Os grandes autores do arcadismo no Brasil, Tomás Antônio, Cláudio, né? Silvão Varenga, Varenga Peixoto. Os líricos, cuidado, hein? E ainda vamos tocar no assunto épico. Tudo isso pela questão da Revolução Francesa, né? Por conta do centro econômico que saiu do Nordeste para Minas Gerais, né? Saiu da Bahia, então saiu do Nordeste. E foi para Minas Gerais, Rio de Janeiro. Tudo por questão dessa reviravolta econômica e social e política. Cultural, né? E o centro é Vila Rica. Cenário das grandes mudanças, né? Mineração, Inconfidência, Tiradentes. Os poetas e o grande escultor. Aleijadinho. Perfeito. Que ótimo, não é? Tá aí, esse momento é bonito. Entender essa mudança é fundamental. Porque quando a gente estiver estudando na próxima aula, nas próximas aulas, os autores do arcadismo, fica bem mais interessante com esses conhecimentos básicos aí, né? Explica bem melhor. Tudo bem? Aqui um momentinho, né? Minha bela Marília. Tudo passa. Olha a questão do tempo, ó. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males, aventura. Vem depois dos prazeres, a desgraça. São momentos em que ele fica preocupado, o autor, o eu lírico, né? Com a instabilidade política. O eu lírico está ligadão nos problemas políticos. Por isso que ele diz, prazeres, desgraça, tudo passa. As coisas não são seguras. Mais um momento em relação ao tempo. Ao carpe, carpe, dia, o tempo, né? Ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno brando leito. Prendamos-nos Marília em laço estreito. Gozemos do prazer de sãos amores. Sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre. E para nós, o tempo que se passa também, Marília, morre. Olha o carpe, dia, aí, como é perfeito, né? É muito curioso isso aí. Muito bom. É muito interessante. Que legal. Que legal. Então, vamos avançar, pra gente fechar a aula, hein? Bom, vimos aí a base política, social e econômica, as ideias, né? As grandes transformações, com a queda das monarquias absolutistas, né? Com a queda da aristocracia, e entra em cena uma nova mentalidade. Aí, vimos a lírica e agora vamos ver a tradição da poesia épica. Os grandes poemas históricos, né? Claro, influência clássica. Mas, quando se fala em poesia épica, Camões é o número um, na língua portuguesa, né? Isso chegou até o arcadismo. O Cláudio foi o primeiro a experimentar num poema chamado Vila Rica. Olha aí, um épico da fundação de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, né? Os Bandeirantes, oh, extraordinário, né? Depois vem a mistura com o índio, né? Com Santa Rita Durão, no Caramuru. E o Basílio da Gama, com o Uruguai, né? Aqui eu recomendo dois filmes, né? A Missão. É um filme lindíssimo, A Missão. Onde mexe com os jesuítas, índios, né? Os colonizadores. É um filme mais ligado à questão da exploração da América Hispânica. E aí tem o Caramuru, a invenção do Brasil, de 2001. Bom, uma série muito bonita para a televisão. Muito interessante. Vale a pena. Alguém da primeira série aí, que está de olho nisso aí, eu recomendo você assistir ao filme A Missão. Jeremy Irons é o nome do ator. Um deles, né? E essa adaptação para a TV brasileira, de Caramuru, a invenção do Brasil. Tem muito humor aí, mas não distorce tanto, né? A intenção é ótima, né? Perfeito. Bom, nesse período da história colonial, né? A questão da natureza tropical, aí vem o índio, né? O índio como um fundamento maior desse nativismo, né? Que pré-anuncia o nacionalismo romântico do século XIX. Olha aí, bateu onde a gente queria, né? Então, você tem aí obras precursoras, né? Do indianismo, do romantismo, né? Então, aí a gente pode chegar à conclusão de que o arcadismo, de certa forma, ele foi um período de transição. Um período de transição. E essa transição vai chegar na nossa independência política, lógico, né? E aí o pós-independência, que é uma literatura marcada de nacionalismo, de nativismo muito forte, né? Então, o contexto da poesia lírica e épica do arcadismo é esse contexto que tem uma forte conotação social e política, né? E dentro da colônia, com os sentimentos nativistas. E aí pegou legal, pegou muito bem, hein? Olha, aí chegou na hora. E aí a família real vem para o Brasil, aí vem essa pré-preparação para a nossa independência. Primeira série, fique de olho nisso, hein? Fique ligado. Assista ao filme A Missão, muito bom. E aí, se houver oportunidade, assista o Caramuru, A Invenção do Brasil. Fica melhor ainda, hein? Primeirão, até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.